Salve galera! Tô com mais um vídeo aqui para o canal de Day After! Galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou mostrar pra vocês aqui, tá galera? Essa super espada mano, eu peguei ela aqui tá? Essa semente de Sakura que contém efeito especial aqui de sangramento com 11%, tá? Essa aqui que eu tô utilizando de uma estrela. Eu peguei aqui, tá galera? Eu tenho todos os crafts aqui liberados aqui, tá? Produmando level 13 e tudo mais. E eu craftei essa daqui de level com uma estrela, tá? Esses são os materiais aqui que pede pra tá produzindo ela. Eu quero mostrar pra vocês que a gente vai fazer a eliminação de um boss ali, tá? Com essa espada e ver se ela é forte mesmo, tá? Uma coisa que eu achei bem legal aqui, ó. Quando a gente corre galera, fica mostrando, tá? Essas folhas caindo aqui, muito bonito mesmo, tá? Eu nunca tinha visto esse esquema aqui em nenhum outro jogo assim, digamos, tá galera? Então vamos lá, vamos testar aqui essa espada aqui pra ver se ela é boa mesmo, né? Bora! Galera, aqui ó, vamos aqui na rocha solitária, fazer a eliminação do urso aqui com essa super espada poderosa pra ver se ela vai ser resistente a esse inimigo aqui, hein? Então vamos lá! Perfeito, chegamos aqui, a musiquinha de ação já tá todo vapor aqui. Urso mutante, opa! Olha como é que é bonito galera, o ataque dela, velho! Nossa mano, muito legal! Ela meio que paralisa a gente ali, o urso mal. Tá com o efeito de sangramento aí, certo? Vamos lá fazer a eliminação dele, opa! Vou já usar uma atadura aqui. Vamos ver se ela é forte mesmo, hein galera? Que coisa boa! Opa! Mano, muito bonito, velho! Pode estar com o efeito de sangramento nele, pode observar, opa! Pronto! Já era, dá mais um e ele vai soltar especial. Já corre aqui pra trás. Ela tá resistindo bem até, hein mano? Nossa mano, deu um super corte nele ali agora, vocês viram? Vamos colocar esse daqui pra cá, ó. Certo! Tô pegando bastante desses recursos aqui. Ih rapaz, paralisou a gente e paralisou de novo, ó. Por 3 segundos. Esperar um pouco aqui. Certo, perfeito, gostei. Ó, rapaz! Mano, é... É sucesso, mano. Essa... Imagine a de level 3, hein galera? Essa daqui é a de level 1, né? Digamos. Tá. Se paralisou a gente, ó. Espera aí. Beleza! Sucesso! O lobo aqui, digamos, é o mais fácil dos boss, né mano? Desses boss que tem por aqui. Certo? Então olha aí. Opa! Mais um. 31. Opa! Mais um. A gente acaba com ele, tá galera? Nossa! Fatality! Maluco! Espada muito boa, tá? Os itens aí que dropou. Gostei aqui do efeito dela. Galera, comentem aí o que vocês acharam aí dessa super espada. Gostei aqui do designer dela, tá? Do modo que ela ataca ali o personagem e tudo mais. E aqui foi o mais fácil que eu consegui a fazer a eliminação, né? O urso aí, ele é bem tranquilo, né? A gente gastou nem metade, digamos, da espada. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Vou ver se eu pego as outras armas, tá galera? E vou testar nos outros mapas, né? Viu como é que é o poder dela aqui também? Do irmão lá do nichero, ela também deve que suporta bem, tá? Só que lá o problema dele é da hora de estar com arma, né? Mas dá pra gente fazer a eliminação com ela também, tá galera? Deixa eu sair aqui do mapa. Beleza, galera. Fui aqui na base aqui pegar alguns recursos, tá? Vamos... Aqui no buraco, no irmão do lixeiro lá, tá? Fui pegar o coquetel molotov pra tá explodindo os buracos lá. Decide guardar os itens, ó mano. Peguei água e tudo mais. Vamos ver. E corre essa espada que a gente consegue tá limpando ele também, beleza? Aqui, galera. Logo quando a gente vai entrar, a gente vai atrair ele pra cá, ó. Pra ele soltar especial dele aqui. Certo? A gente vai correr pra lá e vai explodir os buracos. Já tem um inimigo aqui. Toma. Eles vão me explodir logo isso daqui, antes que vem os outros. Tá ok. Deu tempo. Já corta. Vamos ver se dá tempo. Beleza. Deu tempo. Subiu. Agora tem outro buraco aqui, tá? Vai fazer a eliminação deles. Ok. Agora sim a gente vai poder atacar o boss aqui, tá? Vamos lá. Esse daqui ele é mais puxado, tá? Beleza. Ele vai soltar aqui o especial. Próximo especial ele vai bater. Certo. Vamos lá. Primeiro esqueminha. Opa. Vai soltar especial. Já vamos pra cá. Beleza. Corre. Sempre é tudo aqui. Vai soltar especial. Nossa, mano. Dê logo um ataque especial nele ali, hein? Beleza. Corre. Corre, que barata louco. Eu fui até pegar as carlinhas aqui, galera. Que esse boss é muito fácil de fazer assim, tá? Eu tô com a mochila de água ali, tá? Ai, cara. Esqueci. Ixi, ele me acertou. Corre. Agora ele vai... Agora que ele vai soltar. Me perdi ali na... Na... Na contagem. Deixa eu usar uma atadura aqui pra... Ih, rapaz. Pra esse aqui mesmo. Beleza. Solta especial aí. Perfecto. Ih, rapaz. Dá pra trazer mais uma pancada. Coi, 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 black. Sucesso demais. Eita, pega. Ai, caramba. Abri o... Negócio do... Haha. Era pra comer aqui o... Mano, é muito demorado, hein? Eu acho que essa... Essa arma aqui, ela não vai dar pra gente ir lá no lobo não, tá? Mas o lobo eu já gravei um vídeo lá bem legal nela. Usando a Hector. Se você não acompanhou, tem a descrição aí. Tem a playlist completa do game, de todas as gameplays aí do jogo, tá? E eu usei a Hector. Lá no lobo. Então provavelmente a... Essa Sakura não vai dar pra gente ir lá, tá? Tá quase se encerrando já. Vamo lá. Mais um aqui, ele vai soltar especial. E esse é o segredo dele, tá vendo? Eu tô com a minha garrafa aqui de... Minha mochila de água. Nem preciso tomar mais água. Olha lá, ele tomou água automaticamente. Mano, muito boa esse esquema de mochila aqui. Gostei, tá, galera? Parabéns aí ao control dos desenvolvedores. Lá, perfeito. Caramba, só mais uma. Não, 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 não. Não vou deixar... Vamos continuar fazendo o padrão aqui, ó. E... Deba, garoto. Até o final. Ixi, olha, mano. Ah, garoto. Meu querido, não tô aqui. E olha aí, galera. Aqui pra gente poder tá fazendo a cala de diabo lá, mano. Muito louca. Perfeito. Irmão do lixeiro. Até que tá fácil. Não ficou difícil. Eu acho que o mais difícil assim que tá tendo é o lobo, tá? Beleza? Galera, então se você gostou aí, já deixa o seu like no vídeo. Se chegou no canal através desse vídeo, já se inscreva, beleza? Um grande abraço. E foi!